Ai, ai, agora É que são elas, chegou a hora de cumprir o cometido Com tua ajuda, para melhor mudar Trabalharemos todos no mesmo sentido Ai, ai, agora Ai, ai, agora Ai, ai, agora Da esquerda ou da direita Ai, ai, agora Ai, ai, agora Quem não cumprir bem pode já promanecer Ai, ai, agora É que são elas, do mesmo lado Meto os filhos, pais, avó Que toda a gente, a crise em frente Para que ela vá para bem longe de nós Ai, ai, agora Ai, ai, agora Ai, ai, agora Da esquerda ou da direita Ai, ai, agora Ai, ai, agora Quem não cumprir bem pode já promanecer Ai, ai, agora É que são elas, infelizmente a crise está para durar Em todo o mundo Em todo o mundo Estamos no fundo Daqui para a frente só podemos melhorar Ai, ai, agora Ai, ai, agora Ai, ai, agora Na esquerda ou da direita Ai, ai, agora Ai, ai, agora Quem não cumprir bem pode já promanecer Morre um feto e outro nasce Vai-se um desejo outro vem Atrás de um sonho outro sonho De tantos que a vida tem Se a mocidade voltasse Como volta a primavera Voltava a flor da idade Tão bonito que isso era De velho voltava a novo Ter amores que ainda amasse Como volta a primavera Se a mocidade voltasse A mocidade voltando Eu voltaria também Eu voltava a ser bebê Ao colo de minha mãe Se a mocidade voltasse Se a mocidade voltasse Como volta a primavera Voltava a flor da idade Tão bonito que isso era De velho voltava a novo Ter amores que ainda amasse Como volta a primavera Se a mocidade voltasse Minha cabeça branquinha Testemunha Testemunha a minha idade Vejam bem que sorte a minha Já gozei a mocidade Se a mocidade voltasse Como volta a primavera Voltava a flor da idade Tão bonito que isso era Do velho voltava a novo Ter amores que ainda amasse Como volta a primavera Se a mocidade voltasse Mal e vem rompendo o dia Lá no alto do roteiro Tu cantas com alegria Pousado no seu coleiro É surto do passarinho Que não vive em cativeiro Tem liberdade e carinho Vai cantando o ano inteiro Vai cantando o ano inteiro Contrinados na garganta Pousado no seu coleiro Passarinho que bem canta Passarinho que bem canta É bom ter-te por vizinho Tem churro dentro das plantas É surto do passarinho Tens uma estrada no ar Onde a tua alma santa Para sempre irá brilhar E o teu cantar nos encanta É surto do passarinho É surto do passarinho Que não vive em cativeiro Tem liberdade e carinho Vai cantando o ano inteiro Vai cantando o ano inteiro Com trinados na garganta Pousado no seu coleiro Passarinho que bem canta Passarinho que bem canta É bom ter-te por vizinho Tem churro dentro das plantas É surto do passarinho É surto do passarinho É surto do passarinho Que não vive em cativeiro Tem liberdade e carinho Vai cantando o ano inteiro Vai cantando o ano inteiro Com trinados na garganta Pousado no seu coleiro Passarinho que bem canta Passarinho que bem canta É bom ter-te por vizinho Tem churro dentro das plantas É surto do passarinho Passarinho Oh meu querido Alentejo Lindo ver-se onde eu nasci Ande lá por onde andar Nunca me esqueço de ti Alentejo quando canta Canta a voz de Portugal Canta o povo além de jantos Vibra a alma nacional Vibra a alma nacional O nosso canto é doente No sul e de Portugal Tudo canta minha gente Camão escreveu nos seus livros Portugal é terra santa Canta a voz de Portugal Alentejo quando canta Chamaste-me Alentejano Pensando que me ofendias Vê lá vem o teu engano Com isso até me ilustria Alentejo quando canta Canta a voz de Portugal Canta o povo além de jantos Vibra a alma nacional Vibra a alma nacional O nosso canto é doente No sul e de Portugal Tudo canta minha gente Camão escreveu nos seus livros Portugal é terra santa Canta a voz de Portugal Alentejo quando canta Alentejo quando canta Canta a voz de Portugal Canta o povo além de jantos Vibra a alma nacional Vibra a alma nacional O nosso canto é doente No sul e de Portugal Tudo canta minha gente Camão escreveu nos seus livros Portugal é doente Portugal é terra santa Canta a voz de Portugal Alentejo quando canta Que coisas eu descobri Na pureza doente Na pureza do teu rosto Quanto mais olho para ti Meu amor mais de ti gosto Gosto de ver uma donzela Com suas pons naturais Se for velho e pio dela Eu ainda gosto mãe Não é o pintar-se de maio Que a paz fica mais bela Com suas cores naturais Gosto de ver uma donzela A vizinha lá do lado Parece uma drogaria A mudar de penteado E a pintar-se todo o dia Gosto de ver uma donzela Com suas cores naturais Se for velho e pio dela Se for velho e pio dela Eu ainda gosto mãe Não é o pintar-se de maio Que a paz fica mais bela Com suas cores naturais Gosto de ver uma donzela Gosto de ver uma donzela Com suas cores naturais Com suas cores naturais Gosto de ver uma donzela Se for velho e pio dela Eu ainda gosto mãe Não é o pintar-se de maio Não é o pintar-se de maio Que a paz fica mais bela Com suas cores naturais Gosto de ver uma donzela Mas é que já a seguir A gente vai começar Vocês vão gostar de ouvir O nosso grupo a cantar Mas é que já a seguir Até a Barracabana Vamos adorar curtir Durante toda a semana Durante toda a semana E nos meses que eu devia Até a Barracabana Mas é que já a seguir Mas é que já a seguir Esta moda é tão bonita Teremos que a repetir Para que você a repita Mas é que já a seguir Até a Barracabana Vamos adorar curtir Durante toda a semana Durante toda a semana E nos meses que eu devia Até a Barracabana Mas é que já a seguir Mas é que já a seguir Até a Barracabana Vamos adorar curtir Durante toda a semana Durante toda a semana E nos meses que eu devia Até a Barracabana Mas é que já a seguir Mas é que já a seguir Até a Barracabana Vamos adorar curtir Durante toda a semana Durante toda a semana E nos meses que eu devia Até a Barracabana Mas é que já a seguir Falarmos da nossa gente Dá-nos imenso prazer O arado e da semente Nas tearas do Brão Quente Estamos-nos a conhecer Os cantares alentejanos Vêm de longa geração Tanto o velho como o novo São aspirações do povo Para manter a tradição Para manter a tradição O que durar tantos anos Nesta linda região Vêm de longa geração Os cantares alentejanos Vêm de longa geração Cheiramos a cantar-se alentejanos Adoramos o bom trago Alentejanos 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 Os cantares alentejanos Os cantares alentejanos Vêm de longa geração Tanto o velho como o novo Tanto velho como o novo São aspirações do povo Para manter a tradição Para manter a tradição O que durar tantas alentejanos O que durar tantos anos 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 Formam o novo trago Formam ondas como o mar Formam ondas como o mar E as suas casinhas brancas Como noivas a noivar As noivas com seu encanto O Alentejo tem mais, foi a nossa criação, Alentejo dos Trigais Alentejo antigamente, os Trigais não tinham fim Era um retalo para a gente, ao ouvir cantar assim No Alentejo dos Trigais, formam o Deus como o mar E as suas casinhas brancas, como noivas a noivar As noivas com seu encanto, o Alentejo tem mais Foi a nossa criação, Alentejo dos Trigais As noivas com seu encanto, preenchem os ideais Também balançam o manto, no Alentejo dos Trigais O Alentejo dos Trigais, formam o Deus como o mar E as suas casinhas brancas, como noivas a noivar As noivas com seu encanto, o Alentejo tem mais Foi a nossa criação, Alentejo dos Trigais Que os antigos já voltassem Deviam-se admirar, ver em tratores labrando Aviões no ar montando, e máquinas a separ Já nada é como era, como havia antigamente Viam-se os campos labrado, viam-se os montes caiado Tudo isso era diferente Tudo isso era diferente Vem chegando a primavera, viam-se os ranchos cantando Verde-se aves montando, já nada é como era Está no nosso Alentejo Viam-se os campos labrado, viam-se os campos labrado, já nada é como era Como havia antigamente, viam-se os campos labrado, viam-se os montes caiado Tudo isso era diferente Tudo isso era diferente Tudo isso era diferente Já nada é como era, como havia antigamente Viam-se os campos labrado, viam-se os montes caiado Tudo isso era diferente Tudo isso era diferente Tudo isso era diferente Enchicando a primavera, viam-se os ranchos cantando Verde-se aves montando Já nada é como era O compara não te liga Porta-te com ele, cálcio Porta-te com ele, cálcio Por favor não te trompique Mudera a tua ganância Oh compadre Oh compadre não te estiques Tudo se vem a saber Por muito que te expliques Ninguém vai compreender Ninguém vai compreender E por mais rico que fique Nada equivale ao poder Oh, compadre, não destique Nada equivale ao poder Despreza a importância Oh, compadre, não destique Oh, compadre, não destique Tudo se vem a saber Por muito que te expliques Ninguém vai compreender Ninguém vai compreender E por mais rico que fique Nada equivale ao poder Oh, compadre, não destique Oh, compadre, não destique Tudo se vem a saber Por muito que te expliques Ninguém vai compreender Ninguém vai compreender E por mais rico que fique Nada equivale ao poder Oh, compadre, não destique 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 Oh, compadre, não destique